Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco Visa Infinite Aeterno de Metal o cartão que era impossível de conseguir vocês conseguiram o cartão que era impossível de isentar a minha idade também estamos isentando a minha idade é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje meus amigos, pois é o Visa Infinite Aeterno do Bradesco o cartão tão querido o cartão que o pessoal queria ter ficou mais fácil de conseguir só que após conseguir o cartão o problema é a anuidade 1680 e como isentar essa anuidade? alguns membros do canal conseguiram a isenção pela central de atendimento pois é vamos conhecer aqui os membros que conseguiram a isenção da anuidade do Aeterno nosso amigo Ítalo ele ligou na central de atendimento membro black do canal e falou seguiu a noite Leandrão consegui a isenção da anuidade liguei na central de forma rápida o atendimento o atendente diz que já estou isento em todos os cartões Bradesco Elo Diners Visa Infinite e Aeterno por um ano ele conseguiu essa isenção o nosso colega aqui o amigo Ítalo outro membro aqui o Vitor também ligou eu estou só colocando o primeiro nome para evitar que tenha riscos no banco ter acesso que o cliente ligou e tal então para evitar isso daí a gente está colocando só o primeiro nome o amigo Vitor conseguiu pela central de atendimento de Bradesco também a isenção da anuidade do Visa Infinite Aeterno ele disse o seguinte boa tarde acabei de ligar a central de atendimento do cartão Bradesco a Eterno e me concederam desconto de 100% da anuidade assim que fechar a fatura eu mostro para vocês pois bem ele mandou a fatura aqui para a gente só vou mostrar para vocês aqui é onde realmente mostra que não houve a cobrança da anuidade do cartão dele e aí está a fatura para vocês Visa Eterno não tem lá só tem R$9,90 de seguro não houve a cobrança da anuidade o outro membro aqui do canal também o Thiago dos Santos ele manda uma mensagem também que eu consegui também pela central de atendimento a isenção do Visa Infinite Aeterno 100% conforme os membros conseguiram eu também consegui show de bola o Thiago dos Santos também conseguiu a isenção da anuidade do Visa Infinite Aeterno e agora recentemente criamos o nosso blog o nosso mais novo bebê altarendablog.com.br no nosso blog você encontra ali grandes matérias várias informações importantíssimas diariamente para vocês falando de milhas viagens todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo basta você se inscrever no nosso blog altarendablog.com.br em nossa lista VIP você não paga nada e recebe as informações diariamente em primeira mão e tudo isso de graça até mimos como calendário já postamos para vocês se inscreva lá altarendablog.com.br eu espero por vocês e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também já somos que foi comunicado para a gente três membros que conseguiram pela central bem vamos lá mas três pessoas é muito pouco vamos lá até então a isenção desse cartão é impossível era impossível o cartão Visifit é eterno você tem a anuidade dos cartões adicionais grátis mas o titular 1680 em 12 parcelas sem negociação se existe essa brecha pela central em isentar a anuidade dos clientes conforme vem acontecendo aqui com os três membros do canal que conseguiram e nós divulgamos para os membros para eles tentarem também a isenção é show de bola você imagina um cartão que te dá acesso ilimitado a sala VIP do lounge aqui o titular os adicionais e 12 convidados acesso ilimitado a sala VIP Dragon Pass Visa Airport Companion titular adicionais 12 convidados acesso ilimitado aos lounge Bradesco acesso ilimitado a salas Amber Lounge ou seja os pontos nunca expiram o livelo quatro pontos por cada dólar gasto 50% de desconto em cinemas e teatros todos os benefícios do Visifint tem concierge exclusivo para o metal Visifint a Eterno então assim o cartão ele tem realmente um poder de compras o limite mínimo é alto é 100 mil reais então você tem um cartão teoricamente muito forte poderoso o melhor cartão que o banco tem é o Visifint a Eterno e ele abriu para todos os segmentos varejo exclusivo e também para o Prime além do Prime Top Tier e o Private só que antes para poder ter esse cartão teria que ter 1 milhão 50 mil de renda 4 milhões 5 milhões para ter o cartão agora não se você tem 100 mil de limite pré-aprovado já é possível pegar o Visifint e a Eterno se o seu cartão tem um limite de 80 mil e o gerente consegue colocar mais 20 mil e pede o Visifint e a Eterno também fica mais fácil para solicitar o cartão então ou seja o Bradesco ele está flexibilizando para que os clientes tenham esse cartão o Visifint e Eterno e os seus benefícios já a isenção na unidade é um up se você conseguir é show de bola logicamente que não é todos os clientes que vão conseguir isenção você vai ligar na central alguns vão falar que não consegue isentar que esse cartão não isenta e tal vai depender da forma pela qual você conversa com o atendente vai ser a forma de negociação na central e quem sabe o seu gerente também não consegue porque ter um cartão desse sem anuidade com os benefícios que eu acabei de falar realmente se você conseguir você pode dizer que você ganhou na loteria que é um cartão fantástico recheado de benefícios e com um cartão premium feito de metal que muitos clientes querem muitos clientes estão atrás desse cartão então se você conseguir a isenção da anuidade desse cartão comenta aqui embaixo do vídeo pra gente poder saber se você conseguiu a isenção do seu Visa Infinity a Eterno feito de metal do Bradesco aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Marcos Ferreira um grande abraço Cristiano de Oliveira um grande abraço Lohani Carvalho um grande abraço Fábio da Costa um grande abraço Diego Queralo um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau